É pessoal, já chegamos em Itapiraí Itapiraí Domingão Legal essas cidades pequenas do interior Eu acho bacana É isso pessoal, praticamente acabou Itapiraí Mais um pouquinho estamos lá na cabeça da Anta Então gente, aqui começa a serra da cabeça da Anta Média de consumo de Sorocaba para cá Foram 66km Média de consumo está em 28.6km E a estradinha é desse jeito Tem alguns remendos Não tem acostamento Passa caminhão pra caramba Eu vou falar pra vocês, não tem muito atrativo na serra não A serra é bacaninha de fazer, mas é perigosa Curvas e curvas e curvas fechadas e curvas que enganam Você pensa que ela é de um jeito, de repente ela fecha mais um pouquinho Se for pra vir pra passear, não tem nenhum ponto de parada O ponto que tem ali é a cabeça da Anta, mesmo que você vai parar Mas a lanchonete ali também não compensa Porque é muito caro as coisas Tem um outro ponto um pouquinho mais pra baixo Que eu acho que eu vou parar lá tomar um café E lá o preço é melhor Mas a serra é assim É bonita, mas não tem atrativo Tipo, não é igual a graciosa Que você vai pra lá Vamos passar o dia, olha lá Tem um ponto de parada Tem uns quiosques com churrasqueira Tem uma visão bacana, bonita Aqui é apenas uma estradinha no meio do mato No meio da serra Acho que é a primeira vez que eu vim pra cá Acho que faz uns 17 anos já, galera Foi quando eu comecei a namorar com a minha esposa E a gente veio passar aqui Acho que era até o final de ano Acho que a gente veio passar aqui nos tios dela E eu vim aí com a família dela Com o meu soco, com a minha sogra Inclusive, dei uma aliança Nossa Nossa, o que que passou ali? Caramba Que susto Inclusive, eu dei uma aliança de compromisso Pra ela nessa data Nessa viagem Mas pra baixo eu vou filmar A serra é desse jeito Tem que cuidar Acho que deu uma chuvinha aí Uns pontos um pouquinho molhados Estrada de serra geralmente ela é lisa Então vamos de boa aí Sem exageros Pra chegar com segurança Aí pessoal Parado aí na cabeça da anta Mas não vou parar aí não A cabeça da anta tá aqui Mas vamos parar aqui não Parado ali embaixo Ali embaixo é mais melhor de bom Se tem nenhum pão com salchicha Que é uma salchicha assim É uma salchicha normal Ela é mais grossona Mais calibrosa Cara, mas é gostoso Salchicha No folho E a serrinha é desse jeito Desse jeito Não dá pra andar Não adianta As curvas aqui É meio esquisita Você não sabe Se vai ter buraco O que vai ter Não tem pontos De ultrapassagem Na serra De moto A gente dá um jeitinho Uma moto mais potente A gente A gente arranja espaço Mas Ter carro Pegar um caminhão Na frente Carregado Já era Aí pessoal Vou parar aqui Aqui É confortável Ambiente limpinho Bem tranquilão Aqui Vamos tomar um cafezito Estigar as pernas Ai ai E aí Obrigado.